Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! E o pessoal sempre joga lá, gente, quanto vocês cobrariam fazer esse armário? Quanto vocês cobrariam fazer esse tipo de serviço? Varia muito da sua região. A gente tá em São Paulo, cidade mais cara do Brasil, se não me engano. Tem o que você falou, aluguel. Tem o tempo que você vai levar pra fazer o negócio. Então vai variar não só da localização, mas também de pessoa pra pessoa, entendeu? A formação de preço, eu diria que ela é o ponto mais complexo em todo o trabalho. Apertar um parafuso, cortar uma madeira, trocar um ventilador de teto não é tão difícil quanto formar um preço. Porque é muito subjetivo, vai muito do dia, vai muito do como que é o trabalho, vai muito da região, como eu falei. E eles nunca aceitam uma parada assim, tipo, vai trabalhando e quanto tempo der eu pago no final. Não, tá maluco. Tem gente que trabalha assim, tem gente que o cara cobra por hora. Eu, enquanto profissional, que estudo muito sobre isso e vejo e tal, sou muito contra você cobrar diária e cobrar hora. Por quê? Porque, vamos lá, vamos supor que vocês me chamassem pra pintar esse negócio aqui de azul, igual tá aqui agora. Gente, eu cobro R$150 a diária pra pintar aqui. Tá, João, mas quantos dias você vai levar? Não sei. Você não sabe quanto você vai gastar. Você acabou de perder a confiança em mim, porque se eu quiser ficar 20 dias pintando isso aqui, eu fico 20 dias pintando isso aqui e falo pra você, isso aqui demora 20 dias. E fica enrolando pra ganhar mais. Entendi. Entendeu? Mas aí você pode correr o risco de morrer também, né? Muito obrigado, muito obrigado.